Quando você pensa Nesta hora chega Jesus do teu lado Pra dizer contigo eu estou Nas horas de angústias eu vi O quanto que você chorou Em um odre o anjo colheu suas lágrimas Pra mim ele apresentou E hoje eu vim aqui para te dizer Que não é o fim, nada acabou Eu estou cuidando de tudo E o teu futuro está Na palma das minhas mãos Você não vai ficar sozinho Segura em minhas mãos Meu filho Você está guardado e protegido Na sombra do Altíssimo Você não vai ficar sozinho Eu sempre estarei contigo E quando precisar é só chamar Estou aqui meu filho Pra te abraçar Nas horas de angústias eu vi O quanto que você chorou O quanto que você chorou Em um odre o anjo colheu suas lágrimas Pra mim ele apresentou E hoje eu vim aqui para te dizer Que não é o fim, nada acabou Eu estou cuidando de tudo Eu estou cuidando de tudo E o teu futuro está Na palma das minhas mãos Você não vai ficar sozinho Você não vai ficar sozinho Segura em minhas mãos Meu filho Você está guardado e protegido Na sombra do Altíssimo Você não vai ficar sozinho Você não vai ficar sozinho Eu sempre estarei contigo E quando precisar é só chamar Estou aqui meu filho Pra te abraçar Pra te abraçar Quando precisar é só chamar por mim Estou aqui Pra te abraçar quando precisar É só chamar por mim Estou aqui Estou aqui Você não vai ficar sozinho Você não vai ficar sozinho Segura em minhas mãos Meu filho Você está guardado e protegido Na sombra do Altíssimo Você não vai ficar sozinho Eu sempre estarei contigo E quando precisar é só chamar Estou aqui Meu filho Pra te abraçar Quando precisar É só chamar por mim Estou aqui Pra te abraçar Quando precisar É só chamar por mim Estou aqui Pra te abraçar Quando precisar É só chamar por mim Estou aqui Pra te abraçar Quando precisar É só chamar por mim Estou aqui E eu só chamar por mim Deixão Deixão A CIDADE NO BRASIL